Sem uma mobilização mundial pelo clima, o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus em breve morrerá. O alerta foi feito nesta quinta-feira pela ONU em um relatório em que denuncia a falta de avanços significativos no último ano. A organização avalia que, para evitar superar esse limite fixado em 2015 pelo Acordo de Paris, as nações devem se comprometer coletivamente a reduzir em 42% as emissões anuais de gases de efeito estufa antes de 2030 e em 57% até 2035. O secretário-geral da ONU afirmou nesta quinta-feira que o mundo já está enfrentando as consequências da falta de ação. A lacuna de emissões não é uma noção abstrata. Há uma ligação direta entre o aumento das emissões e desastres climáticos cada vez mais frequentes e intensos. Em todo o mundo, as pessoas estão pagando um preço terrível. Emissões recordes significam temperaturas recordes do mar, carregando furacões monstruosos. O calor está transformando florestas em caixas inflamáveis e cidades em saunas. Chuvas recordes estão resultando em inundações bíblicas. Segundo o relatório, sem uma mobilização maciça, o mundo se encaminharia para um aumento da temperatura de 2,6 a 3,1 graus Celsius ao longo desse século em relação à era pré-industrial. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente alerta que um aumento de tal magnitude provocaria consequências incapacitantes para as pessoas, o planeta e as economias. Obrigado. 2 6 5